Eu quero deixar uma reflexão para vocês antes da gente orar, com esse tema ou com esse título que está sendo projetado. Acredite, você nasceu para vencer. Você acredita nisso? Acredite, você nasceu para vencer. Irmãos, a certeza de uma vida vitoriosa é algo que nunca deveria sair do coração de um homem e principalmente de um cristão. A cada manhã deveríamos acordar e declarar, eu nasci para vencer, Deus me criou para vencer. Talvez você não declarou isso hoje, você pode declarar agora, você pode repetir isso comigo? Diga assim ó, eu nasci para vencer. Deus me criou para vencer. Aleluia. Agora o fato, irmãos, é que a grande dificuldade que as pessoas têm para assumir essa vida vitoriosa, é não acreditar em si mesma. Porque o que acontece? Muitos acreditam em Deus, ou a maioria acreditam em Deus, acreditam até em outras pessoas, mas não acreditam em si mesmo. Não conseguem se enxergar da maneira como Deus a enxerga. E quando eu olho, gente, a história desse homem chamado Jefté, eu aprendo algo. Não importa se eu nasci pobre ou rico. Não importa se eu fui celebrado ou desprezado quando eu nasci. Também não importa se eu fui aclamado, se eu fui rejeitado no meu nascimento. Não importa. O que eu preciso é acreditar. Eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Essa certeza tem que estar dentro de nós. Eu acompanhei o culto de domingo. Online, o pastor Rafael trouxe uma palavra com muita graça sobre os escolhidos. E quantos creem aqui que são escolhidos? Eu sou um escolhido. Eu sei que isso aborrece gente, né? Tem gente que fala, eu sou um escolhido de Deus. Tem gente que fica brava, fala, esse cara é muito arrogante, presunçoso. Mas eu não estou dizendo que a pessoa não foi escolhida. Estou dizendo que eu fui escolhido. E você pode também se considerar um escolhido, uma escolhida. Porque de fato você foi. E a prova disso é que você está aqui nessa noite. Jesus te escolheu. E Jesus não escolhe ninguém, gente. Para uma vida de fracasso, de derrota. E nós vamos, nessa noite, aprender algumas lições importantes com a história de Jefté. Historinhas. Uma historinha bacana da vida dele, literal, verdadeira. Mas umas lições também muito bacanas, sabe? Lições bacanas que a gente já sabe, na verdade. Mas que precisamos, talvez, trazer a memória nessa noite. E buscar graça em Deus para aplicarmos essas lições em nossas vidas. E a primeira lição que eu aprendo aqui, na história de Jefté. Olha só. Deus vê em nós qualidades que ninguém vê. Sabia disso, irmãos? Deus, Ele enxerga em você. Qualidades que ninguém enxerga. Talvez nem o seu cônjuge. Nem os seus pais. Nem os seus filhos enxergam. Mas Deus, Ele enxerga. Nós lemos no versículo primeiro. Jefté, Ele foi um juiz sobre o povo de Deus. O povo de Israel. Antes de Israel ser uma monarquia, ter rei. Alguns juízes. Alguns juízes lideraram o povo de Deus. E um desses juízes foi Jefté. E nós lemos, era então Jefté o Gê-le-a-dita. Homem valente e valoroso. Agora, olha aqui para mim. Para os homens e até mesmo para os irmãos de Jefté. Jefté era apenas um bastardo. Ele era apenas o filho de uma prostituta. Mas não para Deus. Para Deus, Jefté, Ele era um homem valente e valoroso. Eu não sei o que as pessoas pensam de você. Eu não sei o que a tua esposa pensa de você. Os teus filhos, eu não sei o que eles pensam de você. Mas para Deus, você é um homem valente e valoroso. Uma mulher valente e valorosa. E graças a Deus que Deus, graças a Deus que Ele nos vê de uma maneira diferente, gente. Isso é maravilhoso. A gente tem um texto, depois você pode ler na tua casa, não, agora. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. O profeta Samuel, ele vai na casa de um homem chamado Jezé. Para ungir o futuro rei de Israel. Deus tinha dito para ele, um dos filhos de Jezé. Vai ser o futuro rei de Israel. É um homem segundo o meu coração. E quando Samuel chega na casa de Jezé. E ele dá o recado. A Bíblia fala que o primeiro que é apresentado diante do profeta Samuel é Eliabe. E quando Samuel, ele vê Eliabe. Ele fica deslumbrado. Ele fala, eis que diante de mim está o grande rei. Deus fala, não. Não olha para a aparência dele porque eu o desprezei. Aí, olha o que Deus fala para Samuel. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Mas Deus conhece o coração. E é interessante porque depois você pode ler a história. Passa o outro irmão de Eliabe. Abinadabe. Passa Samar. Passa os sete filhos. E não era nenhum deles. Era Davi que estava lá no pasto. Agora, é algo que nós precisamos entender. Talvez você chegou aqui nessa noite. Desprezado na tua casa. No teu trabalho. Na tua comunidade. Mas Deus não despreza você. Ele vê qualidade em você que ninguém vê. Talvez nem aqui na igreja a gente consiga enxergar. Mas Deus consegue. Para de viver. Como uma pessoa rejeitada. Um coitadinho. Coitadinho. Ah, mas ninguém me dá valor. Sabe? Ah, me abandonaram. Ah, pastor. Mas é que eu namorei. E o meu namorado, a minha namorada. Me desprezou. Largou de mim. Ele e ela não sabem o que perdeu. Você tem que entender isso. Deus vê em nós qualidades que as pessoas não veem. Uma segunda lição que eu olho para a vida. Ou para a história de Jefté. Eu aprendo. Se você veio ao mundo. Deus tem um propósito na sua vida. Quantos creem nisso? Você está aqui. Vivo. Deus tem um propósito na sua vida. A parte B do versículo primeiro. Nós lemos. O pai de Jefté. Era Gileade. E a sua mãe era o quê? Uma prostituta. Irmãos, irmãs. Não importa o seu passado. Não importa quem você é. Quem foram os seus pais. Não importa como você veio ao mundo. Deus tem um propósito em sua vida. Eu ouvi o pastor Rafael dizendo domingo. Talvez a pior maneira de uma pessoa vir ao mundo. É ser vítima. No caso, tanto a mulher que foi violentada. Como a criança que nasceu. Como fruto de um estupro. Mas ainda assim, eu ouvi ele falando. E eu concordo. Se você está vivo. Se você nasceu. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez nem o próprio Jefté cria. Que Deus pudesse usar a vida dele. Porque como nós lemos. A ótica de Deus em relação a Jefté. Era. Homem valente. E valoroso. Mas, porém. Era filho de uma. Prostituta. Um bastardo. Que era rejeitado. Até mesmo. Pelos irmãos. Mas sabe o que eu acho lindo? E eu tenho dito e repetido isso. Deus não olha o seu passado. Para decidir o seu futuro. Ah, como assim pastor? Quer dizer que eu errei, errei, errei. Falei. Você pode ter errado. Você pode ter falhado. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Mas ele tem um propósito na sua vida. E assim foi com Jefté. E nós temos que acreditar, irmãos. Nós estamos vivos. Eu estou aqui. Você está aí. Deus tem um propósito na sua vida. Você nasceu para vencer a algo que Deus quer fazer em você e através de você. Pode colocar para mim o texto, por gentileza, de Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 1. Versículo 28 e 27 e 28. É um texto conhecido. E Paulo, ele estava escrevendo isso. Ou ele escreveu isso para a igreja. E ele disse, ele escreveu. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo. E as desprezíveis. E as que não são. Para aniquilar as que são. Aleluia. E Deus escolheu você. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você tem ouvido no teu trabalho, na sua família, na sociedade, na igreja. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Para de ficar com aquele espírito. Vitimizando você mesmo. Ah, é porque eu nasci. Meu papai queria uma menina. E eu nasci menino. Meu papai queria um menino. Nasci menino. Não. Você nasceu como um propósito que Deus tem na sua vida. Tinha e tem. E Ele sempre vai ter. Jefité. Filha de prostituta. Desprezado. Repelido pelos irmãos. Vai embora. Não vai herdar conosco. Mas Deus olhou e falou. Homem valente e valoroso. Talvez você ouviu de alguém neste dia. Você não vale nada. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Você é valente e valoroso. Eu tenho um propósito na sua vida. Uma terceira lição que nós aprendemos. Isso aqui é fato, gente. Ah, minha voz indo embora. Coisa linda, né? Minha esposa falou. Não vai gritar, hein? Terceira lição. Todo homem de Deus também passa por tempos difíceis. Porque, irmãos. Por incrível que pareça. Algo tão óbvio. Mas a gente às vezes acha que. Ah, pastor. Parece que na minha vida nada dá certo. O senhor está falando aí. De Deus ter propósito na minha vida. De Deus me ver como as pessoas não me veem. Mas já faz tanto tempo que eu estou lutando. Parece que as coisas não vão. Irmãos. O Jefté. Ele também passou por um tempo muito difícil. Um tempo de humilhação. Vamos ler. Versículo 2. Também. A mulher de Gileade. Que foi o pai de Jefté. Lhe deu filhos. Os quais, quando já grandes. O que eles fizeram? Expulsaram Jefté. Pelos próprios irmãos. Eles foram expulsos. Ele foi expulso. Pelos irmãos. E lhe disseram. Não me herdarás. Em casa de nosso pai. Porque és filhos de outra. Para não dizer. Porque é filho de uma prostituta. Olha aqui para mim. Você já imaginou que é isso? Você crescer em um ambiente familiar. Quando você chega na idade adulta. Os teus irmãos se unem. E fala assim para você. Cai fora. Cai fora. Você não vai herdar conosco. Porque você é filho de uma prostituta. Isto é uma humilhação? Sim ou não? Claro. E Jefté estava passando por esse tempo. Ele foi envergonhado. Mas irmãos. Quando você começa a estudar os personagens bíblicos. Não só do Velho Testamento. Como do Novo. A maioria. Também passaram por isso. Você vê José. Você vê Moisés. Você vê Jó. Você vê Davi. Você vê Paulo. Agora. O que nós temos que entender irmãos? Em tempos difíceis. Nós precisamos continuar confiando em. Deus. Porque talvez eu repito. Você está aqui. Mas se Deus tem proposta na minha vida. Por que há tanto tempo eu estou sofrendo? Eu não sei quanto tempo. Jefté. Ele ficou nessa situação. Repelido pelos irmãos. Humilhado pelos irmãos. Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas uma coisa eu sei. Infelizmente. Infelizmente. Jefté. Ele é um exemplo negativo para nós. Nesse quesito. Nessa lição. Porque ao invés de ele ficar firme com Deus. Acreditando nas promessas de Deus. Diz a Bíblia que ele. Se uniu a homens. Levianos. É o que está escrito aqui no versículo 3. Jefté fugiu da presença de seus irmãos. E habitou na terra de Tobi. Onde homens levianos. Se ajuntaram a ele. E o seguiram. Literalmente. Ele se desviou. Ele não suportou o dia mau. Irmãos. Olha aqui para mim. Depois você pode ler na tua casa. Acho que é Efésios 6. Acho que versículo 13. O apóstolo Paulo fala do dia mau. Ele fala sobre a necessidade. Da gente estar revestido. Com as armaduras de Deus. Para que possamos resistir. Ao dia mau. E depois de. Havermos feito tudo. Nós vamos ficar firme. Tem um dia mau. Na vida de todo mundo. E olha aqui para mim. Esse dia. Representa um tempo. Que às vezes são meses. Às vezes são anos. E quando eu olho para Jefté. Ele não suportou. Agora talvez você está vivendo. Esse processo da tua vida. Esse tempo na sua vida. É o tempo. Aonde. Você está. Talvez sendo humilhado. Pastor. Eu estou sendo humilhado. No meu trabalho. Pastor. Eu estou sendo humilhado. Lá na minha família. Pastor. Até na igreja. Eu estou sendo humilhado. Olha. Continue firme. Porque isto. Em hipótese alguma. Anula. O propósito. Que Deus tem na sua vida. Aliás. Você lê em Joel. Isso é maravilhoso. Anote aí. Joel 2.27. Uma promessa. Deus. Através do profeta. Ele diz. O meu povo. Não será. Envergonhado. Para sempre. Talvez você entrou aqui. Sendo envergonhado. Mas Deus está te dizendo. Você. Não será. Envergonhado. Para sempre. Porque eu tenho um propósito. Na tua vida. Profeta Isaías. Capítulo 61. Versículo 7. Em lugar da sua vergonha. Terão. Dupla honra. Quando se serve essa promessa. Em lugar da tua vergonha. Você vai receber. Dupla honra. Você pode novamente dizer comigo. Diz assim. Eu nasci para vencer. Vamos lá. Com força. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Por isto. Não importa as lutas. Não importa as adversidades. Vou permanecer firme em Deus. Aleluia. Aleluia. Então. Todo homem passa. Todo homem de Deus. Por mais consagrado. Ou consagrada que seja. Todos passam. Por tempos difíceis. Meu irmão. Minha irmã. Agora. Talvez o propósito. Pelo qual nós passamos. Por esses tempos difíceis. Seja esta lição aqui. Pode colocar a quarta lição. Todos os vencedores. Passam. Por onde? Pela olaria de Deus. Aleluia. Aleluia. Sem exceção. Irmãos. Eu ouvi uma vez. O pastor Hernandes Dias Lopes. Dizendo. Inclusive eu ministrei esta palavra. No tabel. De que. Muitas vezes. Deus. Ele demora mais tempo. Para trabalhar. Em nós. Do que. Através de nós. Porque antes de Deus. Trabalhar através de você. Ele vai trabalhar em. Você. E isto. Muitas vezes. Leva. Tempo. Vamos ler aqui o versículo. 3. Então Jefté. Ele fugiu da presença. De seus irmãos. E habitou na terra de. Tobi. Ou Tobi. Né. Irmãos. Agora olha aqui para mim. Essa. Essa palavrinha. Tobi. Ou Tobi. Embraico. Significa. Bom. Bom. E você sabe que. Muitas vezes. Nós precisamos passar por esse lugar. Ainda que nós não gostamos. Precisamos ir para Tobi. Para ficarmos. Bom. Porque é neste lugar. Aonde Deus nos molda. É nesse lugar. Onde Deus tira as impurezas. As nossas vidas. Os vícios. Olha aqui. Presta atenção. É neste lugar. Chamado Tobi. Onde Deus trabalha em nossas vidas. Onde Ele tira o orgulho. A autossuficiência. Onde Ele mostra para nós. Que a nossa experiência. Não vale de nada. Que o nosso conhecimento. Que a nossa sabedoria. Não vale nada. E é interessante. Como eu já citei. E repito. Na vida de muitos personagens. A gente vê. Eles nesse lugar. Não estava literalmente em Tobi. Mas estavam. No deserto. Estavam realmente vivendo. Um tempo. Onde Deus estava moldando. Por exemplo. O rei Davi. Depois que ele recebeu. A unção de rei. Que eu acabei de citar aqui. Primeiro Samuel 16. Alguns teólogos. Acreditam que foram. 14 ou 15 anos. Para ele assumir o reinado. Nesse tempo. A maior parte da vida dele. Sabe onde foi? Fugindo do rei. Saúl. Foi assim. Moisés. O grande príncipe de Deus. Do antigo testamento. Ele viveu 40 anos. No palácio. Aprendendo. Da melhor cultura que tinha na época. Do melhor ensinamento que tinha na época. No Egito. Talvez. Poderia ser um faraó. Mas depois. Deus leva ele para o deserto. E Deus. Fica 40 anos. Trabalhando com ele. De príncipe. Ele vai fazer o que? Cuidar. Do rebanho. Deus faz isso gente. Deus pega. José. O filho de Jacó. O filho preferido de Jacó. E transforma ele num escravo. E ele fica 14, 15 anos. Deus trabalhando. E o próprio Jacó. 20 anos. Deus trabalhando na vida desse homem. Através de Labão. Olha aqui para mim. Você tem que entender isso. Todos os vencedores passam pela olaria de Deus. Para de reclamar do lugar onde você está. Pastor. Mas quantas lutas. Deus. Ele não permite lutas. Adversidades na tua vida. Que você não possa suportar. Lembra do texto. Ou da palavra que o apóstolo Paulo disse aos coríntios. Não sobreveio sobre vós tentação ou provação. Senão humana. E fiel é Deus. Que não nos deixa ser tentado ou provado. Ou provado acima daquilo que nós podemos suportar. Antes ele dá o escape. Irmãos. Às vezes eu fico pensando na minha vida. Minha esposa. Tudo que nós passamos. Para chegar até aqui. E eu sempre comento isso com os irmãos. Eu olho para trás e falo. Meu Deus. Se eu tivesse que passar por tudo que eu passei. Mas graças a Deus. A cada dia Deus me faz mais humano. Me faz entender que. Todos nós precisamos passar pela olaria de Deus. Para quebrar a nossa arrogância. O nosso orgulho. Tirar os nossos vícios. Quantos aqui ainda acreditam que nasceram para vencer. Então não reclama do lugar onde você está. Meu irmão. Minha irmã. Uma quinta lição que nós aprendemos aqui. Como a história de Jefté. Deus. Já tem a hora marcada. Para a sua vitória. Aleluia. Aliás. Meu irmão. A palavra tem que glorificar o nome de Jesus. E a palavra de Deus. Nos ensina que em Cristo Jesus. Nós. Já somos. Mais do que vencedores. Todos nós. Nós só estamos esperando o dia. Onde essa vitória vai se manifestar. Mas olha o texto. Versículo 4 ao 6. Passado algum tempo. Eu não sei qual é o tempo que você tem que esperar. Ou que você está esperando. Meu irmão. Mas passado algum tempo. Pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam. Foram os anciões de Gileade. Buscar Jefté. Na terra de Tobi. E disseram a Jefté. Vem. E ser o quê? Nosso chefe. O nosso líder. Para que combatamos. Contra os filhos de Amon. Eu quero dizer algo para você. A sua hora vai chegar. E quem sabe o Espírito de Deus. Te trouxe aqui para te dizer. Olha. A tua hora já está chegando. Porque assim foi com Jefté. O versículo 5. Diz que foram buscar Jefté. Da terra de Tobi. E quem dá esse comando. Olha para mim. É Deus irmãos. É como se Deus. Dissesse a eles. Ó. Vai buscar Jefté. É ele que vai dar a vitória. Tira ele lá de Tobi. Porque ele já está bom. Ele já está preparado. Para viver as vitórias. Que eu tenho para a vida dele. Isto é maravilhoso. Deus está trabalhando na sua vida. E talvez você não está percebendo. Você não está enxergando. Mas Deus está te preparando. Para grandes vitórias. Meu irmão. Minha irmã. E já tem dia e hora marcada. Uma sexta lição. Que nós aprendemos com a história de Jefté. Olha só. Os que te desprezam. Vão ser os primeiros. A glorificar a Deus. Através da sua vida. Eu vou repetir. Aqueles que te desprezam. Que não acreditam em você. Vão ser os primeiros. A glorificar a Deus. Através da sua vida. E meus irmãos. Olha aqui para mim. Por gentileza. Eu não digo isso. No sentido de soberba. De ostentação. Muito menos de vingança. Eu digo isso. No sentido de Deus. Ser glorificado. Através da sua vida. Porque foi o que aconteceu com Jefté. Vamos ler o texto. Versículo 7 e 8. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade. Porventura. Não me odiastes. A mim. E não me expulsastes. Da casa do meu pai. Então olha aqui para mim. Lá chegam os anciões. E os irmãos de Jefté. Aqueles que o expeliram. O expulsaram. Oh Jefté. Vem guerrear. Contra os amonitas conosco. Você vai ser o nosso líder. Você vai ser o nosso chefe. Você vai ser a nossa referência. Você vai ser o nosso apoio. E aí Jefté fala. Mas não fosse vocês que me odiastes. E me expulsaste da casa do meu pai. Porque pois vinde a mim agora. Quando estáis em aperto. Responderam os anciões de Gileade a Jefté. Por isso mesmo tornamos a ti. Vem. Pois conosco. E combata contra os filhos de Amon. E serás o nosso chefe. Sobre todos os moradores de Gileade. Aleluia. Como Deus tem prazer em fazer isso irmão. Como Deus tem prazer. Em fazer isso meu irmão. E muitas vezes. Usar a sua vida. Para glorificar o nome dele. Na vida daquelas pessoas que não acreditam em você. Porque eu olho pra vida de Jefté. E eu imagino Jefté voltando pra Gileade. Pra cidade dele ali. Pra convocar os soldados. Pra guerrear. E as pessoas talvez olhavam e falavam. Mas Jefté. Não era esse aí. O filho da prostituta. Não foi esse que os irmãos expulsaram. Não foi esse que se ajuntou com os levianos. Não foi esse que ninguém dava nada pra ele. Porque Deus. Ele usa aqueles que não são. Para confundir os que são. Como nós lemos no texto. Então fique firme. Eu repito. Eu não falo isso. A título de vingança. Pelo amor de Deus. Ah. Porque a pior coisa que tem. Pra um cristão irmão. Presta atenção. Uma pessoa que tem um espírito desse. Ele nunca prospera. Ele fica patinando a vida inteira. Principalmente se for cristão. Aquele cristão que ó. Um dia. Eu vou provar aqui no meu serviço. Que eu sou o melhor. Um dia. Eu vou provar. Pra aqueles que puxam o meu tapete. Um dia. Para com isso. Você não precisa provar nada pra ninguém. Como o pastor Rafael também pregou aqui no domingo. Você precisa apenas descobrir a sua identidade em Jesus. Você é filho. Você é escolhido. E por você ter o Espírito Santo. Você vai se destacar em qualquer lugar. Ponto final. Simples assim. E não vai se destacar. Pra você querer ser o melhor. Mas pra glorificar o nome de Jesus. E é por isso que está escrito. Quer comais. Quer bebais. Quer façais qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Senhor. Eu quero que o Senhor me prospere nesse lugar. Não é pra me provar nada pra ninguém. É pra provar. Que o Senhor é grande. Que eu sirvo um Deus verdadeiro. Quantos aqui já ouviram. Aquela. Tem gente que acha que isso não. Não se ouve mais nos nossos dias. Engano o seu. Ah, mas cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus? Se eu perguntar aqui. Alguém já ouviu isso aqui? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus? Cadê a tua religião? Um monte de gente. Ah, e você não tem que provar nada pra ninguém. Eu não vou provar. Sou melhor. Não. Você só precisa deixar. Jesus. Se manifestar através da sua vida. Oh. Jefté. Cara, filho de prostituta. Hum. Foi desprezado. Foi expulso pelos irmãos. O cara é chefe. O cara é líder. E eu quero concluir. Pra gente orar. Sétima lição. Deus está te preparando para grandes conquistas. Não são apenas vitórias. São conquistas. Há uma unção de conquistas sobre a sua vida. Você precisa, meu irmão, minha irmã. Tomar ou assumir a tua posição em Jesus. Eu não sei o que você faz na sua vida. O teu trabalho. Os estudos. Os teus sonhos. Mas você precisa acreditar. Olha só o versículo. Que lindo. Pode colocar o versículo, por gentileza. Versículo 32. Então Jefté foi combater os amonitas. E o Senhor os entregou nas suas mãos. E sabe por que o Senhor entregou os amonitas na mão? Ou nas mãos de Jefté. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Mas olha aqui. O Espírito Santo não precisa vir sobre a sua vida. Porque Ele já está na sua vida. Você só precisa assumir. Acreditar. Você nasceu para vencer. Quantos creem que nasceram para vencer aqui nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tchau